Beleza pessoal, sou o Tchacan fazendo novo vídeo pra vocês, dessa vez eu tô aqui com o Agile 1.4 2010 Esse carro é de um cliente, ele viu através do nosso canal do YouTube, nosso serviço E gostou do nosso serviço, trouxe pra nós fazer uma manutenção de um defeitinho que ele vem apanhando de um tempo pra cá Desculpa pela minha voz, eu tô um pouco gripado, porque tá calor aqui também Mas enfim, esse carro ele não tem potência e quando ele atinge uma velocidade de 3500 RPM Ou andando com ele a 110 a 100 km por hora, esse carro ele apresenta uma... fica piscando a lua de injeção Além de piscar, nas arrancadas esse carro é fraco, não tem potência, não tem rendimento Ele, segundo o proprietário, disse que levou pro mecânico, o mecânico fez alguns serviços pra ele Não conseguiu tirar esse problema, condenou o problema na central, não sei o porquê Não sei qual é o mecânico também Levou a central pra um técnico mexer, o técnico, segundo o relato do cliente, disse que trocou um chip ali E o carro ficou bom por um mês, voltou os problemas de novo Então ele trouxe esse carro pro nosso sino, pra nós fazer uma avaliação Então, vou estar mostrando pra vocês, tá ok? Primeiro, entrar com o scanner O que ele deu aqui? Link de comunicação do modo de controle do ABS, presente Só que esse carro, esse modelo aqui desse cliente não tem ABS, tá? Então, o que fizeram? Eles habilitaram o ABS pra central que tá aí desse carro Esse carro não tem, então tem que entrar e desabilitar O proprietário disse que vai levar lá pra eles resolverem esse problema aí Mas até aí, beleza Agora o que nós vamos fazer? Vou dar a partida no carro E eu tô com o osciloscópio aqui, tô pegando o sinal dele Se eu consigo parar ele aqui, ó Vou adicionar Umas cinco telas E vou dar um pause, tá? Vou jogar o sinal aqui pro lado E vamos pegar uma referência pra nós conferirmos o ponto dele E aqui eu tô põe uma referência pela primeira Canal 2, tô pegando o sinal ali do comando de válvulas Vamos ver se melhora a imagem pra vocês Tá ok? Comando de válvulas E deu pra vocês perceberem aqui Que comando de válvulas e A polia do virabrequim Sensor CKP Ele tá pegando aqui no final do segundo dente Tá ok? Então eu tenho uma referência aqui no meu banco de dados Vou entrar aqui em galeria Eu tenho uma imagem aqui de um ágil De um carro bom Que geralmente quando o carro entra bom na oficina Sem problemas nenhum Eu costumo salvar imagens, tá? Pra ter de referência E na minha imagem de referência Ele dá aqui no terceiro dente Tá? Após a falha, tá? Primeira referência menorzinha Então ele tá batendo ali no terceiro dente Ou seja Tá tendo uma diferencinha aí de Um dente Na polia Do virabrequim Referente ao comando de válvula Tiago, tá fora de ponto? Bom, a polia Ela pode estar Pouca coisa avançada Com desgaste Vamos estar Vendo o que a gente Identifica aí de problemas Enquanto não resolver isso daqui Não adianta fazer o aprendizado Sensor fase E rotação Tá ok? Pode estar fazendo aqui Que é a única maneira De vir Via scanner Agora eu vou mostrar pra vocês O que que eu identifiquei ali De problema Tá? É... Vou manter uma aceleração aqui Ó Olha lá Acelerar Olha lá 3.500 RPM Vou aumentar mais um pouco Olha lá Já acendeu a luz de injeção Tá piscando Vamos ver o que que ele vai registrar Ainda não registrou Só a hora que pisca Que ele registra Olha lá Agora piscou Vamos entrar aqui de novo Olha lá P0300 Falha de ignição Intermitente Parei de acelerar Vai parar de piscar Olha lá Parou de piscar Agora vou retornar E vou entrar de novo Com o scanner Já sumiu a falha P0300 Então O que que acontece? Ele Tá dando uma diferença De um dente Referente ao Vira-brequim E o comando de válvulas Agora Vou mostrar pra vocês aqui Como que tá Essa polia do vira-brequim Olha o estado Que tá a polia Deixa eu diminuir aqui o zoom Olha a polia sambando Na região do sensor Como que o sensor vai capturar Uma imagem boa desse jeito Tá ok? Tá bem irregular Ó Então a polia tá torta Tá? Tem que efetuar Essa correção Antes de nós Saímos trocando E condenando Peças à toa Vou tá tirando Essa polia Conversei com o cliente O proprietário Diz que se tiver Que trocar Essa polia Ele tem um contato Ele vai trazer Essa polia Pra gente E aí vamos ter que fazer O serviço em duas etapas Vou tentar Tá mostrando pra vocês Aí no mesmo vídeo Vou tirar a polia Sugeri pra ele também Pra nós efetuar Uma troca De correr dentada Já que vamos Ter que tirar A engrenagem de baixo Eu vou tá trocando Junto a engrenagem Caso identifique Algum problema ali E vocês vão tá acompanhando Beleza? Mas até então aqui Polia irregular E no virabrequim Tá? Pô pessoal Desmontei a polia aqui Tá ok? No virabrequim Olha só a situação Que tá aqui A engrenagem Tá? A engrenagem Tá com um machucadinho Aqui na ponta Vai ter que ser Substituída Essa engrenagem Do virabrequim E A polia Olha aqui Como é que tá a polia Olha lá Tá desgastado Aqui o dente da polia E Por isso Que tava dando Esse problema aí Tá? O parafuso Da polia Não tava muito apertado E Já dá pra vocês Verem aqui Não tava muito apertado Então vamos ter que tá Efetuando A substituição Dessa polia Como Vai ter que encomendar A troca da polia É certeza? É recomendável? Bom pessoal Do ágil Aqui eu vou mostrar pra vocês Que eu identifiquei Tá ok? Eu retirei aqui Aqui a polia Olha aqui como é que tá O dente dela Deixa eu dar um zoom Aqui pra vocês verem Olha lá Danificado O dente da polia Tá? Por isso que ela deslocou Aí um dente E Aqui na engrenagem Ela machucou um pouquinho Ali a lateral da engrenagem Vamos ter que efetuar A substituição aí Da engrenagem A polia Não tô achando aí É... Pra efetuar a troca dela De imediato O cliente vai querer Viajar com o carro Vamos ver o que ele vai Autorizar a gente fazer aqui E eu vou mostrando Pra vocês aí Tá ok? Mas a engrenagem Vai ter que ser substituída A polia Eu vou procurar um torneiro Vou ver se ele consegue Corrigir Fazer um... Um... Um quebra galho Aqui no momento E encomendar uma polia nova Pra efetuar a substituição Da mesma Tá ok? Vamos ver o que nós Conseguimos fazer aqui Pra ajudar o cliente Até que ele retorne Pra nós fazermos A substituição da polia Por definitivo Ok? Bom pessoal Do ágil ali Tirei a correia Agora Vou mostrar pra vocês Olha como que tá Essa engrenagem Ó Olha como ele Varia o ponto Aquela diferencinha De um dente Lá na polia Ó Tá? Além de ter danificado Aqui a chaveta Entre engrenagem E ponta Do virabrequim Danificou a chaveta Aqui E polia Olha que Vamos tirar a engrenagem Aqui ó Olha como que ficou A ponta do virabrequim Por aqui Acho que vocês Não vão conseguir ver Vou tentar colocar O solar Aqui por cima E vou dar um zoom Na imagem Olha lá Lá embaixo Olha lá como ele comeu A ponta do virabrequim Tá? Do lado esquerdo Aqui ó Do lado esquerdo Aqui ele comeu O virabrequim Então vamos ter que Desmontar Desmontar Esse motor A parte de baixo Inteira Pra efetuar Essa correção Do virabrequim Ok? Já comuniquei Ao cliente O cliente Disse que falou Pro mecânico Conferir o ponto Segundo O cliente Disse que o ponto Tava certo O mecânico Dei já tinha conferido Mas tá aí o problema Tá? Agora vocês não imaginam A trabalheira Que vai dar Pra corrigir isso daí Agora O cliente já autorizou Já vamos executar O serviço E vocês vão acompanhando O que eu vou ter que fazer Aqui Pra nós Corrigirmos Isso daí Beleza? Bom pessoal Do Agile aqui Tive a opção De O Itset Até mesmo Tirar o motor Mas achamos mais fácil Removermos aí A transmissão Ok Para nós Tirarmos O virabrequim Fora O virabrequim Foi tirado Por baixo O cárter Tá aqui Vai passar Por uma boa limpeza Pra efetuarmos A montagem Parte aqui Da embreagem Olha aqui Pra vocês verem Tá? A embreagem Aqui já vai ter Que ser substituída Tá? Com marcas ali O disco Tá bem vidrado O cliente Disse que tinha Trocado essa embreagem Uns tempos atrás Mas se caso Precisasse trocar de novo Era pra trocar A transmissão Tá bem suja Aqui A transmissão Onde a embreagem Trabalha E aqui o volante De embreagem Quem tirou A embreagem Para o cliente Quem efetua a troca Não efetua a retífica Até mesmo porque Aqui a lateral Aqui Geralmente quando faz A usinagem Ele some Esses frisos originais E ele ainda Tem Tá ok? Vou dar um zoom Pra vocês verem E olha E olha o buraco Que tá aqui Onde a embreagem Tá trabalhando Não foi edificado Esse volante Quem fez a embreagem Não edificou o volante E tá cheio De fissuras Tá vendo? Ó Isso aqui É um veneno Pra embreagem Não tem Como pôr uma embreagem Nova Num volante Nesse estado Tá ok? Então vai Ser conduzido Pra a retífica E efetuar A correção Do volante Da embreagem Beleza? Transmissão Vai ser limpa Agora o virabrequim Vou mostrar pra vocês Agora ele tá no fora Mas passe pra focar Vocês vão Ver como Que tá o estado Dele aqui O virabrequim Ele Tá aqui Vai ser levado Com a retífica E Aonde ele Comeu Ali Tá aqui Ó Ó o buraco Que fez aqui De tanta Chaveta da engrenagem Bater E vai ter que ser feito Aí Ou A correção Ou até mesmo Pegar um virabrequim A base de troca Vamos ver lá O que a retífica Vai passar pra mim E Vocês vão acompanhando A parte do vídeo Vou fazer esse vídeo Em duas etapas Pra não ficar um vídeo Muito extenso Aí E vocês vão acompanhando Beleza? Então Por hoje é só Acompanhe o canal Em breve Vou estar postando Mais novidades Do caso Desse Ágil Beleza pessoal? Então Por hoje é só Vocês vão acompanhando Os vídeos Logo vou estar postando Pra vocês Beleza? Então É isso daí Quem gostou Dá um joinha Se inscreva no canal Compartilha E até a próxima Pessoal Valeu! E aí 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 E aí